A Bahia tem 826 espécies de aves, 30 delas estão representadas na exposição Aves da Bahia, que fica até o dia 6 de junho no shopping Iguatemi. Estes animais foram capturados pelas lentes de uma câmera. Em plena semana do meio ambiente, uma exposição reúne fotos de mais de 30 espécies de aves que tem na Bahia seu habitat natural ou que apenas sobrevoam o estado durante a migração. Na realidade o estado da Bahia tem 826 espécies. Aves são muito importantes como indicador de um determinado ecossistema. Eu acho que tudo isso é necessário primeiro conscientizar, educar as pessoas. Eu acho que a sociedade unida, consciente e bem informada, ela tem condição de cobrar boas ações, ações concretas em relação à preservação, em relação às questões ambientais. Ao final da exposição, o visitante se depara com uma intrigante gaiola que remete a sensações desconfortáveis. Realidade de muitas espécies de aves da fauna brasileira, que além de sofrer com a caça predatória, são vítimas constantes do tráfico ilegal de animais. Só existe tráfico de animais porque tem quem compre, certo? Se as pessoas não comprarem os animais, não vai haver tráfico. E a gaiola é o símbolo da liberdade, porque todo mundo que entra na exposição tem que passar por dentro da gaiola. E parece que os visitantes entenderam a mensagem. O lugar destas criaturas aladas é mesmo lá fora, em meio à liberdade. Não aprisionar os animais, deixar eles livres para que a fauna possa fortalecer cada vez mais. O projeto de lei que regulamenta a concessão de florestas públicas para o manejo florestal foi aprovado por unanimidade na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O texto, com 144 emendas, prevê a concessão a empresas com sede no Brasil e organizações sociais de até 50 milhões de hectares de mata nativa. As ONGs estrangeiras não poderão participar das concessões. Outra mudança proposta é que o Serviço Florestal Brasileiro, a ser criado pela lei e mantido com o dinheiro das concessões, terá que destinar 9% de seus recursos ao IBAMA. O projeto de lei deve ir a plenário em regime de urgência ainda hoje. A situação dos bombeiros em discussão. Em algumas capitais brasileiras, a média é de um bombeiro para... A situação dos bombeiros em pesquisa, a média é de um bombeiro para... A situação dos bombeiros em pesquisa, a média é de um bombeiro para... A situação dos bombeiros em pesquisa, a média é de um bombeiro para...